Então, pessoal, estou aproveitando aqui para contar como é que foi a minha experiência com a infecção da Covid e aproveitar para falar, depois de quase um ano de pandemia, algumas das minhas convicções sobre tudo que está acontecendo. Então, quem me conhece sabe que eu não sou infectologista, não sou clínico, não sou cardiologista, sou ortopedista e a minha área de atuação na medicina não tem nada a ver diretamente com a infecção por Covid ou tudo aquilo relacionado a doenças infecciosas. Mas eu acredito que todo médico que vive uma pandemia, que vive uma situação tão delicada na humanidade, no país e na sua comunidade, o mínimo que ele precisa fazer é se informar, estudar para entender o que está acontecendo e poder ajudar as pessoas próximas, os familiares e, por que não, até os próprios pacientes que vierem a confiar na figura do médico. Comigo não foi diferente. Eu, desde o começo, procurei ler, estudar, me informar, selecionar informações e acompanhar todo esse processo de formação de conhecimento diante de uma doença nova que apareceu de forma tão contundente para todo mundo. Com isso, eu fui formando opinião. Tomei muita cacetada porque as opiniões, desde o começo, foram sempre muito conflitantes e muito contraditórias. A figura da ciência se tornou um mantra e o mau uso da palavra ciência, o mau uso do conhecimento foi uma coisa covarde que aconteceu desde o começo nessa pandemia. E quando se misturou ciência e política, aí realmente a coisa se complicou muito. E eu vou fazer o possível para não tocar no assunto política quando eu for discorrer sobre tudo o que eu pretendo. Todo mundo sabe também um pouco das minhas convicções políticas, a minha formação política, mas eu não vou entrar nisso porque o escopo desse vídeo vai muito além da questão política. Então, primeiro, eu estou no décimo terceiro dia de infecção de uma doença traiçoeira, de uma doença difícil. Eu fui um afortunado, eu e a minha família, todos nós tivemos, e não tivemos um quadro grave, tivemos quadros de leve para moderado. O que não quer dizer que o mal-estar não é muito grande, a preocupação, a ansiedade não sejam tão grandes e tão preocupantes como os relatos de milhares e milhões de pessoas que já tiveram, já passaram por isso e já tiveram um espectro de doença aí, desde muitos casos muito leves, muito assintomáticos, até casos dramáticos e fatais. E todos nós já tivemos conhecidos que perderam a batalha para o Covid, perdendo a vida e deixando as famílias devastadas. A minha postura, desde o começo, quando ninguém conhecia nada ainda sobre a doença, foi como a sugerida por todos, de ficar em casa, se afastar, dar um tempo para que os gestores pudessem entender melhor a situação, se prepararem, formando hospitais de campanha, comprando insumos e definindo políticas públicas e políticas sanitárias para tentar conter uma coisa que já se mostrava grave desde o começo do ano. O que se viu foi que a gestão não foi o nosso forte, um pouco por falta de conhecimento e um pouco por falta de objetivos comuns. Verdadeiros absurdos nós vimos em relação à postura de gestores, da população, de próprios médicos, por falta de conhecimento, como eu falei. Mas a minha decisão, depois de 20 dias de pandemia, foi que eu iria trabalhar. Eu não iria ficar em casa simplesmente esperando ver o que iria acontecer, porque eu acho que a pandemia é, sem dúvida, uma coisa importantíssima ser combatida, mas a vida não pode parar. E eu assumi o risco de ir trabalhando, mesmo correndo risco, por ter alguns fatores de risco hoje conhecidos. Eu acho que se, pelo futuro dos meus filhos, pelo futuro do meu país, para evitar uma falência econômica do país, a minha contribuição eu iria dar. Eu trabalhei, tive a oportunidade, eu fui um dos poucos que tive a oportunidade de poder trabalhar com todas as restrições e com todas as dificuldades. Eu assumi esse risco e trabalhei desde o 20º dia da pandemia até o dia que eu me infectei, aproximadamente duas semanas. E por que isso? Porque eu acho que a pandemia é importante, mas a vida das pessoas vai muito além da pandemia. Isso não significa ser negacionista, tirar qualquer tipo de importância sobre aquilo que aconteceu, mas existem outras coisas igualmente importantes e igualmente vitais para a saúde da humanidade, para a saúde mental, para a saúde econômica, para a saúde financeira e, por que não, para a saúde do indivíduo como um todo. Bom, a partir daí, vários questionamentos sobre tratamento, sobre ciências, sobre posturas, essa interferência política absurda que ocorreu, eu tenho algumas considerações para fazer. Não existe na história da medicina nenhuma doença que, se você deixar evoluir para ver a história natural dessa patologia, ela vai evoluir melhor do que se você atuar de alguma forma. Quando a gente fala atuar de alguma forma, pode ser da forma mais simples, como manter o indivíduo controlado do ponto de vista clínico. Então, controle de pressão, controle de diabetes, controle de peso, atividade física, hidratação, são atitudes e estratégias de você manter o indivíduo com o seu sistema imunológico e com o seu sistema, seu meio interno equilibrado e preparado para passar por uma adversidade. Então, isso é o mínimo que se pode fazer e se pode orientar um paciente diante de uma doença. É você ser proativo, você se precaver, você se preparar melhor por aquilo que está por vir. Então, não existe nenhuma doença que você fique em casa esperando ver o que vai acontecer e no sinal de gravidade, aí sim você vai procurar uma assistência médica. Esse foi o primeiro e talvez o pior erro da conduta diante dessa pandemia. O fique em casa para se proteger durante um tempo, enquanto o sistema se prepara para uma batalha, foi mais do que importante, talvez 30, 60 dias, mas o fique em casa fugindo de uma possível contaminação, claro que nas pessoas que têm o maior risco isso é fundamental, porque você não vai expor pessoas mais vulneráveis a um risco desnecessário. Isso realmente seria plausível a gente manter e proteger as pessoas que realmente têm um risco maior em relação a essa infecção. E um segundo ponto, o segundo tratamento, a COVID até hoje não tem um tratamento específico, curativo, nem mesmo a vacina, infelizmente ainda não é uma solução, está a caminho de ser, está sendo a passos lentos uma solução que está sendo implantada no mundo, depois de um ano como esperado. Mas tratamento é diferente de cura. Existem várias doenças que não têm tratamento, mas que existem, aliás, doenças que não têm cura, como o câncer, que a maior parte dos cânceres infelizmente não têm cura, mas você tem muita coisa para fazer pelo paciente, para aliviar sua dor, para melhorar as suas capacidades de enfrentar o câncer, para melhorar a sua qualidade de vida, para aumentar a longevidade, mesmo que o objetivo final não seja cura. A própria AIDS ainda não tem cura, mas tem tratamento. Várias condições, até ortopédicas, para falar da minha área, não têm solução, não têm cura, mas tem como você melhorar a qualidade de vida do paciente, te dando mais funcionalidade, te dando mais saúde, te dando mais condições de enfrentar a vida. E com a Covid não é diferente. Nós não temos cura, não temos um medicamento que resolva e acabe com todo esse sofrimento da população, mas nós temos medidas, temos medicamentos e temos meios de preparar melhor o indivíduo, melhorar o seu sistema imunológico, para que ele tenha maior chance de que seu organismo combata e vença a Covid-19, que é a doença causada pelo vírus. E eu acho realmente uma covardia quando tratamentos que podem, em um percentual mínimo, maior ou menor, melhorar as condições do paciente, sendo condenados, sendo atacados e uma verdadeira torcida contra medicamentos que podem ter ajudado milhares de pessoas. Eu tenho essa convicção, eu e minha família tomamos alguns desses medicamentos e não tomamos por causa de X ou de Y, nem para agradar fulano de tal, nem para desagradar ninguém, não tomamos por causa de nenhum político, eu não indiquei tratamento para ninguém por causa de um político ou por qualquer interferência política, eu indiquei porque eu acredito, a partir dos meus estudos de quase um ano, de que alguns medicamentos podem, podem melhorar as condições do paciente em enfrentar o vírus. E foi o que eu e minha família fizemos e tivemos uma evolução muito boa. Claro, a gente não pode fazer uma associação direta e atribuir aos medicamentos a boa evolução do quadro que nós tivemos, mas eu acredito que pode ter ajudado, sim. A minha bisavó talvez tenha escutado da bisavó dela, que quando você está com uma virose, está com a gripe, está acamado, você toma vitamina C, faz o repouso e se hidrata. Isso não é cura, isso é um tratamento. Se você está melhorando as chances do paciente enfrentar uma gripe que a bisavó da minha bisavó teve há mais de 100 anos atrás. E com a Covid não é diferente. Algumas vitaminas têm alguns indícios de que podem melhorar o sistema imunológico, como alguns medicamentos. Aos poucos vão saindo trabalhos que mostram que podem ter ajudado em algum momento, que podem estar ajudando. Eu não acredito em prevenção. A prevenção é uma coisa muito relativa. Mas eu acredito em tratamento que possa te dar uma chance maior. E é uma covardia você jogar contra, impedir que os pacientes façam uso de alguns medicamentos que na dose certa, no momento certo e se bem indicado, podem ou não ajudar o paciente. Prejudicar? Com certeza não. Porque se você usa o medicamento com critério, na dose certa, para o paciente certo e observa e acompanha o paciente, esse paciente pode ter uma chance melhor. Tem pessoas que acreditam em homeopatia, tem pessoas que não acreditam em homeopatia, tem pessoas que acreditam em acupuntura, tem pessoas que não acreditam em acupuntura. Inúmeros tratamentos que são feitos de forma universal ainda não têm um rigor científico comprovatório, comprovatório que mostre que realmente esse é o melhor tratamento para aquela doença. Mas são usados há décadas e séculos e com relativo sucesso. E nem por isso devem ser abandonados. Medicina baseada em evidência, é uma evolução da ciência notória, importante, é uma metodologia de estudo científico brilhante, mas é uma metodologia rigorosa, que custa caro, que um indivíduo não consegue, por si só e com recurso próprio, desenvolver um trabalho com nível de evidência máximo para comprovar a sua experiência médica. Experiência médica é um nível de evidência. A gente não pode basear uma medicina somente em trabalhos com rigor científico tão alto. A experiência que é passada por gerações, medicamentos consagrados, tratamentos consagrados, também é medicina, também tem o seu valor. Então, o rigor da medicina baseada em evidência não pode ser aplicado de forma cabal e definitiva na vigência de uma doença que está matando diariamente 15 a 20 mil pessoas no mundo. Enquanto essa evidência chega, a gente não pode ficar em casa esperando e sentado em cima da medicina baseada em evidências. Nós temos que buscar evidências, nós temos que buscar alternativas para que menos pessoas sofram, menos pessoas venham ao óbito por causa dessa doença. Bom, enfim, para finalizar, eu agradeço muito a Deus por eu e minha família termos passado por isso com uma certa dose de sofrimento, porque a doença realmente gera um sofrimento tanto físico quanto emocional. nós não estamos livres ainda, porque a gente sabe que essa doença vai além da fase infecciosa, várias complicações podem ser de vir e o controle clínico e laboratorial e o acompanhamento é fundamental mesmo depois de passar da fase crítica da doença. Eu sei que eu ainda tenho muito ainda para me tratar e para tratar a minha família, e só para complementar, eu tratei com esse último ciclo, eu orientei, prescrevi e acompanhei em torno de 70, 80 pacientes que graças a Deus nenhum veio ao óbito, dois tiveram que se internar para tomar oxigênio. Eu não posso afirmar que a minha conduta e os medicamentos que eu escolhi para esses pacientes tenha realmente feito a diferença, eu acredito que sim, mas eu não posso afirmar do ponto de vista científico que isso realmente fez a diferença, mas com certeza eu dei um alento, eu dei um suporte, eu dei um carinho e as pessoas passaram por isso com uma forma mais tranquila, com uma forma mais equilibrada e sentindo que realmente estavam sendo acolhidos, estavam sendo tratados. Eu acho que isso é o mínimo que o paciente merece, ser acolhido, ser tratado e ter a devida atenção. Então, o recado final para quem ver o vídeo até o final é que a gente precisa realmente de muito mais humanidade para lidar com um problema tão sério como esse. Se a humanidade for o que menos se viu, se viu muita covardia, se viu muita hipocrisia, se viu gestores e políticos levando vantagens pessoais em cima da desgraça de uma população, da desgraça do mundo, interesses secundários, interesses exclusos e isso realmente faz com que nós tenhamos realmente vergonha dos nossos gestores, vergonha daquelas pessoas que deveriam estar zelando por nós. E realmente eu encerro dizendo que, apesar de não ser infectologista, não ser clínico geral, eu também não sou charlatão. Eu sou um médico que estuda, que busca conhecimentos e ter sido considerado e chamado de charlatão, não diretamente, mas como um grupo, por um grupo de médicos conhecidos, alguns queridos, foi o que mais me doeu diante dessa pandemia. Eu acho que a falta de respeito com o próximo, a falta de respeito com um colega que pensa diferente e não é por causa de motivos outros que não médicos, foi para mim o ápice da covardia, o ápice da hipocrisia e uma coisa que eu esperava ter passado pela minha vida sem sofrer essa taxação. Os meus pacientes que me conhecem sabem que eu primo pelo respeito ao paciente, pelo respeito ao conhecimento e eu sempre vou estar fazendo o melhor que eu acredito pelos meus familiares, pelos meus amigos e pelos meus clientes. E ser taxado de charlatão foi realmente uma coisa que me doeu na alma e continua doendo. Eu quero que vocês fiquem com Deus, que tenham serenidade e na eventualidade de enfrentar a doença, enfrentem com muita fé, procurem um médico de confiança, procurem conversar, não fiquem em casa esperando o que vai acontecer, procurem assistência médica e se fortaleçam espiritualmente, se fortaleçam fisicamente, cuide de suas doenças crônicas, porque nós ainda não estamos livres e apesar da vacina estar cada vez mais próxima de nós, a gente ainda não tem uma definição e não tem ainda uma solução definitiva para realmente a gente virar essa página e voltar a viver normalmente como sociedade. Um beijo no coração de todos e tenham um bom domingo.